Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente vai mostrar o bloco da van que a gente recebeu uma pintura, o bloco tava assim galera, ó, se liga, pra quem tá acompanhando o projeto ele ficou assim e a gente tá aqui com o Pablo Fuse, e aí Pablão, beleza galera? Apresenta pra galera, esse é o Pablo Fuse, ele e sua garagem, quantos carros você tem Pabllo? Andando tem um Beleza galera, e a gente vai mostrar como que ele fez essa pintura aqui, que ficou sensacional galera a gente já mostrou no vídeo aí que tem sobre a pintura da tampa de válvula e tal, texturizada e essa aqui é uma pintura com verniz, olha como ficou o bloco e a gente vai fazer o cofre da van com esse tipo de pintura, todas as peças com esse tipo de pintura então tá o Pablo aqui, ele vai mostrar pra gente como que ele fez esse processo, beleza? Fala Pabrão, mostra pra galera aí, primeiro mostra a questão da pintura aqui é, o bloco tava no padrão desse aqui, né, o bloco do Everton já tinha recebido um banho químico na retífica, né após retífica o pessoal fez um banho químico, então já tava bem isento de óleo, graxa, qualquer tipo de gordura a gente fez mais uma limpeza nele aqui, eu e o meu fiosco dele, o Barão a gente fez uma limpeza, empapelou todas as regiões que a gente não queria que fosse pintada face do bloco, região onde vai fazer a montagem do distribuidor, cavalete de óleo todas as regiões que vai assentar algum tipo de junta, o ringue a gente não pintou, empapelou legalzinho, fez uma aplicação de primer, com o bloco limpinho, né fez uma aplicação de primer, jogou o primer, então pegou o primer não precisa ser primer de marca exorbitante, nada o que você acha aí na sua loja de tinta perto da sua casa um primer universal optei pintar com preto Cadillac, PU preto Cadillac, PU, também não é nenhuma marca cara, nada, preto Cadillac, PU usamos um catalisador, pra fazer a secagem, o endurecimento da tinta e no final, indo lá pra quarta de mão, a gente deu três mãozinhas de PU após o primer olha galera, olha isso, com espelho, olha aqui vamos testar uma parada aí, pegar um pouquinho de preto Cadillac e misturamos com verniz preto Cadillac, então você fez uma pintura, uma mistura normal, prime, pra galera entender passou o prime, depois pintou com preto PU, com a mistura normal e aqui já estaria finalizado sim porque essa tinta aqui, ela já tem o brilho, né sim o PU já tem o... ele mesmo já puxa o brilho, não precisa de verniz só cara, vamos testar um negócio, vamos ver se brilha mais a gente pegou um verniz verniz misturou um pouquinho com tinta também fez a... a composição normal pra tentar melhorar um pouco mais o brilho e a... e a dureza superficial da tinta nossa, olha como que ficou velho a gente aplicou, ficou legal cara, gostou do resultado, carregou bem, gastamos o que tava na pistola aí e é isso aí, deu quantas mãos de tinta normal e... cara, deu umas cinco mãos, seis, seis com verniz aí sem pressa sem pressa, mãozinha então galera, você quer pintar o seu bloco e no final, vocês vão acompanhar também o restante das peças, a tampa de válvula, né a gente vai pintar tudo aí o bloco dele também, esse bloco seu, Pablo é ele não recebeu o... eu não fiz o mesmo processo que a gente fez no seu faltou o... faltou um verniz faltou o verniz você vê galera, ele sem o verniz, olha, ele dá brilho porém não dá tanto, olha não é desse jeito aqui esse aqui é o motor do carro dele aqui, ó tá com melhorias upgrades é, upgrades na verdade é revisão, né só que a gente não aguenta não aguenta galera vai aparecendo as coisinhas revisão revisão que... galera, na revisão dele, o que ele trocou? turbina e mais algumas coisinhas mais algumas coisinhas bielinha ah, ele já tá com a folguinha na bucha ele já compra uma biela nova aí o pneuzinho já vai querer... o pino já é gasto vai montar a biela nova no pino usado vamos comprar pino novo ah, ele tá comprando pino novo vamos trocar as travas é ele tem o parafuso é, vamos meter um parafuso aproveitar tudo vamos trocar o ringue logo nessa brincadeira foi que vem força vamos fazer um plate da Samacar aí fica na suposição o plate tá aqui galera o plate da Samacar olha, tudo zero isso é louco galera é só mais um pouquinho que fala, né só mais um pouquinho só mais um golinho aí tá legal agora tá protegido agora tá de boa vamos trocar a turbina é isso aqui galera então tem o golzão aqui ele tá aqui empoeirado mas esse golzão é zero tá fora tudo o motor aqui, ô Pablo? tá ele tá descansando tá descansando? tá esse cofre aqui é bonito, hein ele descansa pra caramba é eu tô ligado que a galera vai zoar ó, tá sem nada, velho olha esse aqui tá descansado esse motor é bonito tem um vídeo aí, galera quando ele andou virou 7x0 duro ele descou 6 segundos agora vai vir o 6x baixo, né vai foi das melhorias que tá vindo aí na verdade, né já tem alguma coisa é isso aí galera, ó e tem um voyajão aqui também tem um escortão aqui anos 90 barão os cachorros então aqui galera aqui é a garagem eu vou começar a vir mais vezes aqui só meu carro ficar pronto aí eu vou ter como vir porque eu tô usando usando o carro da esposa e pau e é isso aí galera, ó você vê que os caras aqui são caprichosos esse cabeçote que é? é o meu é o do seu carro? é polia da rock? ah, não podia deixar, né já fez assentamento ah, você já fez o cabeçotão? já é o meu cabeçote mesmo sim, mas melhorou ele faz assentamento de válvula porque ele já tinha rodado um pouco, né aí faz o assentamento rapaz da retífica fala que os guias estão gastos ah, vamos trocar vai, troca o guia mas vai colocar na válvula usada? não é troca a válvula troca a válvula também daqui a pouco troca o pratinho troca a mola a mola seu irmão falou pô, você fez tudo isso vai deixar a mola antiga tá cansado? troca a mola tá aí essa tampa aqui é do Ebin isso aqui a gente vai fazer vai pintar também ali na verdade teve um retrabalho aqui pra mudar a conexão seu irmão tá mudando a conexão pra ele lá e acabou que não vai ficar da hora o acabamento da pintura vamos ter que remover remover e pintar de novo então você vai começar a acompanhar aqui a garagem P4, hein galera entra no Instagram lá eu vou mudar esse nome aí vai mudar, vai ficar como? não sei, tô pensando ainda garagem do Pablo Nelson é algo do tipo é isso aí, os caras nem gostam aqui, ó não, agora vamos pra pra gente finalizar o vídeo aqui vamos ali fora mostra pros caras galera, ele comprou um carro ele comprou um carro só pra poder pegar o que? pra pegar o ar pra pôr em meu assaveiro ele tem um assaveiro surf é poucas unidades tem um assaveiro, né? é e aí ele comprou uma parati que tá no escuro um pouco só pra poder pegar o ar vê se vai dar pra ver, velho que tá escuro aqui se dá pra ligar a lanterna peraí ligar a lanterna aqui olha isso é que não dá pra enxergar direito, velho que tá tá escuro aqui, velho é uma ratoeira, mano tá parado no tempo aqui e esse Santana é seu também ou não? é mas tem o ar que eu quero tem o ar? tem o ar tirar o ar e passar pra essa beirinha é isso aí chega de passar calor então é basicamente isso aí, galera ele comprou vai do resto, vai descartar? como é que é? não sei tem alguma coisa boa fora o ar? é... tem tem, mas a prioridade é tirar o ar depois a gente vê que faz é isso aí, galera esse aqui gosta da das coisas gosta de arrumar pra cabeça gosta de arrumar pra cabeça vou tapar a luz aqui então é isso aí, galera agradecer a você que assistiu mais um vídeo aqui da TPS essa aqui é a garagem do Pablo vai receber outro nome tiver dicas de nome aí, ó manda aqui no vídeo que o cara aqui nem gosta olha aqui, ó viras um pouquinho vai usar aquele ali ou não? vai uma hora usa ali, bloco do meu irmão meu bloco tem quantos carros você tá montando aqui? tem o seu o Chevette meu, o Chevette e o gol do seu irmão? o gol do meu irmão mais algum? eu, do Vinicius que vai ter que voltar pra deu ruim? volta aí, é passatão aí que a gente fez o vídeo tava com o motor zero deu ruim? deu probleminha não deu bom deu probleminha ele tem um pé pesado e é isso aí e esse vamos finalizar esse último nesse nesse carro aqui o que que você vai aprontar nele? ah cara eu vou montar com as peças que sobrou do meu eu monto o outro motor ah, você vai montar o outro motor aqui? ele já tá montado e tal mas eu vou forjar vai pro turbo vai fazer aspirado eu vou fazer turbo vou andar mais um pouquinho aspirado que é gostoso vou fazer turbo é isso aí galera mostra o copo pra nós finalizar aqui o banco não tá aqui? ah, então vai ficar pro próximo vídeo vai ficar pro próximo vídeo galera capricho do cara 2 litros 2 litros direção câmbio PS 3E comando 288 e merece um vidião esse carro aqui hein e vai vir turbo hein 4 em 1 agora vai vir turbão o resto do motor desse aqui vai montar um ah, com as coisas que a gente guarda aí dá pra montar um motor aqui dá pra montar um turbo porque tem turbina aí é tem turbininha em reserva aí tem coletor tem quase tudo eu decidi se vai montar injetado ou carburado montar injetado tem a 400 lá bora pô é isso aí galera então obrigado o vídeo a gente fez do bloco e depois a gente vai fazer a parte que você vai ver a pintura da van a gente tá indo lá vendo o alo pra gente ver a pintura da van beleza? a gente vai fazer o golgelinho de zero também qual o gol do seu irmão? é, o golgelinho de tiozinho carrinho original total original total? tal fogadorzinho tal então vai ter bastante projeto pra acompanhar aí vai virar do bug do mal é nóis então galera aqui tá na cena agora a garagem a gente, né o Paulo a gente já conversa de muito tempo de começar a gravar aqui e a gente acho que vai dar o pontapé inicial agora demorou aproveitar que tá todo mundo no gás, né? é aproveitar a pandemia de uma pegada a mais, né? tempo, não ficar em casa preocupado pensando só besteira a gente vem pra cá e regaça você tá trabalhando normal? agora eu voltei a trabalhar aí volta, sai do trampo fica até que hora aqui? sai do trampo toma um café pra despertar vai até a hora que o corpo deixar dez e meia, onze horas meia-noite aí já cedão na fábrica seis horas mas já estamos indo pra fábrica e volta todo dia aqui com o barão barão pardo mais cedo que eu ainda barão cabelinho do na rega meteu o óculos do Bob Bernquist é isso aí bigodinho dourado bigodinho dourado aqui esse aqui é o Kelly Slater bigodinho dourado galera surfista faz dez anos que ele não surfa e o bigodinho tá dourado ainda parafina é sol mano, o sol do litoral que faz isso aí é nóis galera tamo junto aí obrigado aí deixe seu like seu comentário que eu nem falei tô falando no final do vídeo mas tamo junto